Salve galera, beleza? Hoje quero dar uma dica pra você que comprou o iPhone, assim como eu, meu iPhone 11 Comprei novinho e todo mundo sabe que nos novos iPhones agora não vem, só vem o cabo, tá aqui inclusive E esse cabo é muito bom, porém não vem o carregador, eu esqueci desse detalhe, comprei o iPhone, beleza? Depois que eu passei o cartão, finalizei a compra, o vendedor falou assim, agora você vai ter que comprar um carregador Eu falei, cara, mas por que você não me falou antes? Ele falou, todo iPhone agora vem sem carregador, você não sabia? Eu falei, não, na verdade eu sabia, mas eu tinha esquecido, ah, mas eu tenho uma grande solução pra você Vem aqui na minha loja, numa loja parceira aqui ao lado e eles vendem o iPhone, o carregador original Eles me venderam esse daqui, na hora não tinha opção, o cabo, olha aqui, olha o que que me fez comprar Tá vendo que ele, um é o Lightning do iPhone e o outro USB tipo C, ou seja, os meus adaptadores lá que eu tenho na minha casa não iam servir Porque eu vim de um celular que não era USB tipo C na tomadinha O que que eu tive que fazer? Obrigatoriamente eu tive que comprar Você sabe quanto custava, na hora, o carregador com USB tipo C na ponta? Olha aqui, R$189 Ah não, que é original De fato, parecia ser original Tá vendo aqui? Uma boa qualidade Aí comecei a ver um bagulho meio chinês aqui, tá vendo? Eu vou resumir a conversa Esse carregador durou 3 meses Não, durou 4 meses E a garantia dele é de apenas 3 Ou seja, eu fui trocar, reclamar, devolver alguma coisa Eles simplesmente olharam pra mim e falaram assim, não tem garantia Aí eu falei, cara, eu não vou pagar R$189 no carregador de novo E aí eu fiquei com esse cabo aqui, sem servir pra nada Emprestando o cabo dos meus amigos Eis que veio a ideia Falei, cara, vou pesquisar na internet e vou achar Eu não achei muitas dicas de carregadores Porém, eu fui pesquisando e pesquisando Arrisquei e comprei o melhor custo-benefício que eu encontrei Foi esse daqui Tá vendo? É a mesma potência Por exemplo, aquele lá que eu mostrei agora era 20 watts Eu falei, ah, vou no mesmo segmento Cadê? Aqui, carga rápida, tá escrito aqui 20 watts Detalhe, galera Esse antigo aqui Esse aqui que eu paguei R$189 Não vem o cabo É só o carregador Esse que eu tô dando a dica pra vocês Vem o cabo Olha aqui, ó Vem o cabo Tá vendo? Aqui eu vou deixar o link na descrição Se quiser comprar Pode comprar o link meu do Magazine Luiza Se ainda me dá uma força, beleza? Pode comprar O Magazine Luiza entrega E ou então você pode retirar nas lojas Geralmente sai frete grátis Se você retirar na loja, beleza? Aqui na minha cidade tem Magazine Luiza Então eu te retirei na loja Frete grátis Não, às vezes sai um fretezinho Mas às vezes vale a pena Pelo custo Uma coisa eu sei Com esse carregador aqui, ó Acabou o meu problema de tempo de carregar Ele é turbo 20 watts Carrega rapidão Tipo assim 45 minutos Uma hora Ele já tá com 100% Então Eu nunca mais tive problema com isso Nunca mais esquentei a cabeça Eu tinha um outro carregador Que se dizia turbo Que eu tava usando aí Pra quebrar o galho Tava 3 horas carregando Ele era turbo pra outro celular Ele era 9 watts Esse é 20 20 watts Muito bom O que que eu analisei? Pô, 20 watts Meu, vai carregar rapidinho Beleza Pô, vai vir o cabo Essa aqui é a caixinha dele, galera Ó Tá vendo? Aí USB tipo C aqui Tá vendo? Carga rápida Eu olhei tudo isso aqui, ó Cara, no geral É uma qualidade muito boa dele Veio lacrado Tudo certinho É que eu já abri, né? Abri o que eu tô usando Na verdade Fabricado na China, né? Só que olha aqui Homologado pela Anatel Isso me deixou um pouco aliviado Porque essa porcaria aqui Que eu comprei Essa daqui, ó Ela não é homologada pela Anatel Não tem selo nenhum E eles falaram que era Original da Apple Não compra Não compra isso aqui, ó Se você ver alguma coisa Parecida com essa Não compra Eu recomendo essa daqui Muito melhor Já faz uns dias Já que eu tô usando É sensacional Vou mostrar pra vocês Com detalhes agora A qualidade do produto Beleza? Eu fiquei realmente impressionado Quando eu vi Fiquei feliz Fiquei muito feliz Por isso que eu tô dando essa dica Galera, só dou dica Que eu realmente Aprovei, tá ligado? Comprei, testei, aprovei Poderia fazer um vídeo ali Aleatoriamente Mas não Eu testei Faz eu acho que É aproximadamente um mês Que eu comprei isso aqui, viu? E me fala pra você Tô muito feliz Muito satisfeito Ó, ele é dessa marca aqui Tá vendo? Rebus Eu não sei como é que fala Mas olha aqui, ó Homologado pela Anatel Tá vendo? Ó o cabo O tipo C dele aqui Que bacana Cara, uma qualidade boa do cabo Aqui é o USB tipo C Tá vendo? A marca dele Rebus Não sei falar Mas é muito boa, tá? Qualidade boa, tá ligado? Você vê uma alta qualidade Aqui no bagulho É... Aqui tem esses detalhes aqui Tá vendo? Extensão dele Vou comparar com o original Que veio no iPhone Ó, ele é um pouquinho menor Tá vendo? Olha o tanto que ele é menor Eu fiz o teste Funcionou perfeitamente Com os dois cabos Tanto com o original Quanto o que veio nele Mas ó, fala a verdade Tô usando só isso aqui O outro tá guardado Se liga aqui, galera Ó Esse aqui É o carregador, tá bom? Eu vou deixar o link Na descrição pra vocês Hoje ele tá custando Ó, R$74,90 Beleza? É... No meu caso aqui, ó R$74,90 Tá vendo? Ó, R$74,90 Quando eu coloco o meu CEP Ele cobra, acho que R$7,00 na entrega Porém, se eu retirar Na loja Sai grátis Então, depende da região Que você tá comprando, tá? Pode comprar do Brasil inteiro Só vai ter essa variação aí Mas ó Com o frete vale a pena Porque o outro é quase R$200,00 Se você comprou um iPhone E tá com esse mesmo problema Que todo mundo tá em freio Aproveitando Entra no link na descrição Vai tá no comentário fixado também Tem um link lá Do Magazine Luiza Eu sou divulgador Do Magazine Luiza Então o que que acontece? Se você comprar lá Você fortalece a minha loja Beleza? Dá uma moral pra mim Deixa o like Compartilha com o seu amigo Que tá precisando comprar Lembrando Na descrição Na descrição Vai ter também carregadores Pra Samsung Tem um dele Que é pra Samsung Ele é até um pouquinho mais barato Então, de repente Se você quiser comprar O da Samsung Não é da Samsung É o do Android Que usa USB tipo C Nas duas pontas Tá ligado? Porque agora Parece que a Samsung Agora tá Nos celulares pouco de linha Parece que tá mandando Só o cabo também Então se você quiser comprar É uma marca que eu recomendo Como eu disse É homologado pela Anatel Eu confiei E assim Pra mim tá sendo excelente Pra mim E tá sendo excelente Link na descrição Pode comprar Aqui ó Eu comprei E gostei Então eu tô recomendando pra você O link que eu deixei abaixo É do Magazine Luiza Tá? Então loja super confiável Pode comprar na paz Na humildade mesmo Deixa nos comentários Se você comprou e gostou Esse aqui é o segundo vídeo Que eu tô fazendo Nesse segmento De indicação de produtos Que eu comprei Usei e gostei Porque o outro vídeo Que eu fiz Foi do notebook Eu fiz um notebook Eu comprei um notebook Eu gostei muito Usando lá no meu trabalho Indiquei pra galera E a galera tá comprando e gostando Então quiser ver outros vídeos Que eu recomendo também Então vai tá na descrição o link É nóis Vai tá no card também Então é nóis Valeu É nóis galera Valeu Falou Fabiano na voz com vocês Mais uma vez Compartilha o vídeo com seus amigos Compra lá É nóis Dá aquela moral Abraço Tchau tchau É isso aqui ó Esse é o site Ó o produto aqui Tá vendo? Ó Isso aqui Show Recomendo Deixar o link na descrição Tchau 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 Tchau